Está aberto o período das inscrições para a chamada pública do SISU aqui da UFG. Quem tem mais informações é Eliane Moraes, que é a coordenadora dos cursos de graduação. Então Eliana, primeiramente, o que é essa chamada pública? Bom, essa chamada pública é o momento em que os alunos terão a oportunidade de manifestar o seu interesse para uma das vagas restantes que nós temos da UFG. Chamamos de chamada pública porque nós convocamos, a partir dos alunos que demonstrarem interesse, nós convocamos para cada vaga cinco alunos. Então ela é pública porque é naquele momento em que nós chamamos e que o aluno se faz presente no momento da inscrição, da matrícula. Eliana, quem que pode estar participando? Todos aqueles que fizeram o Enem no período do ano letivo 2014 e que estão na lista de espera para os cursos da UFG. Goiás, aqueles alunos que não foram chamados na primeira chamada, na segunda ou na terceira chamada, eles poderão se inscrever. Eles deverão entrar no site da universidade, manifestar ali o seu interesse para algum curso da UFG. Queremos informar a comunidade jataiense que nós temos cerca de 500, mais de 500 vagas ainda ociosas e que estamos conclamando os alunos do entorno, região, das cidades e comunidades vizinhas que fiquem atentos, manifestem o seu interesse para os cursos para os quais você está na lista de espera e atente para as orientações. E esse período das inscrições é curto, não é isso? Qual será esse período então? Curtíssimo. Nós começamos isso no dia 5, hoje das 6 e irá estender até o dia 9, às 23 horas e 59 minutos. Então todos aqueles que tiverem interesse, por favor, o sábado e domingo também estará aberto, né? Então, nesses dias, até o dia 9, às 23 horas e 59 minutos. E logo após esses alunos fizerem a inscrição, qual será o próximo passo? Isso. Após eles realizarem sua inscrição, eles vão aguardar, no dia 11 sairá a lista com a manifestação de interesse desses alunos. A partir dessa lista, eles farão então, de acordo com o número de vagas em cada curso, nós, os alunos então terão a oportunidade de serem convocados. Então eles observam no dia 11, no site da universidade, www.sisu.ufg.br. É importante que o aluno, até para manifestar o seu interesse, também é nesse mesmo site, www.sisu.ufg.br. Ao fazer a sua manifestação de interesse, é importante que ele esteja com o seu CPF em mãos, porque é a partir do CPF que ele será identificado lá no banco de dados da universidade ou mesmo do portal do SISU. E é extremamente importante também ressaltar que o aluno, ele tem que estar presente no dia da chamada pública, que será nos dias 16 e 17, com todos os documentos e todos os dados para efetivar a sua matrícula. Uma vez efetivada a matrícula, documentação correta e adequada, o aluno já será encaminhado para a sala de aula. Então é imediato, né? Então nós solicitamos que tenham muita atenção, leiam com calma o edital que está na nossa página, está na página da universidade, está neste site www.sisu.ufg.br e que leia atentamente e fique atento à documentação, aos prazos e às atividades que deverão ser desenvolvidas. Aqueles que estão concorrendo na categoria L1, L2, que seja, os candidatos que optam por vagas, né? Por reserva de vagas com renda familiar inferior, é muito importante que eles tragam os comprovantes de rendimento de acordo com o que está no edital. Porque uma vez que for chamado, se o aluno faltar um documento, ele não terá oportunidade de retornar em casa de buscar essa documentação. Ele perderá a vaga. Então é extremamente importante que o aluno esteja, porque na chamada pública é diferente. O aluno, às vezes, ele vem no processo normal, ele pode vir no período da manhã, começar a matrícula, aí ele começa as atividades, ele percebe, falta um documento, aí ele vai em casa, busca. Na chamada pública, não. Terminou o momento da chamada. Se ele não estiver ali com a documentação, no momento que ele for chamado, ele será automaticamente desclassificado e nós chamaremos o candidato seguinte. O que tem acontecido nos anos anteriores é que nas chamadas públicas, às vezes, as pessoas olham lá. Temos sete vagas, por exemplo, em determinado curso. e eles olham lá uma lista de 20, que são 5, né? Sete vezes 5, 45 alunos. Às vezes, o 45º aluno, ele fala, não, não vou não, eu não vou ter chance nenhuma de entrar. Venha, porque a nossa experiência tem mostrado que nós temos ficado com vagas ociosas, porque, às vezes, os primeiros lugares não têm interesse, não comparecem, e aqueles que ficaram nos últimos lugares, acreditam que não terão chance e não vêm e não participam. Já tivemos casos de chamadas públicas em que o aluno, em cursos muito concorridos, tinham lá três vagas e os três primeiros não vieram. Aí veio um do quarto lugar, o quinto e o sexto estavam com a documentação incompleta, o sétimo não veio, o aluno do nono e décimo lugar, os alunos do nono e décimo lugar aqui entraram. Então, nós estamos orientando e pedindo aos alunos, Seu nome está lá na lista de chamada pública, venha para a universidade. Venha para a universidade, acompanhe o processo de chamada pública, porque pode ser que os outros colegas não venham, a gente não sabe os motivos, mas e você que está aqui pode conseguir entrar.